A Andreia já preparou o bolso para o aumento na conta de energia. Ela e a família já sabem como fazer para economizar. Aqui em casa é constante, eu ali no quarto dele, Guto, olha o ar, olha, vamos, liga o ventilador, está na hora do ventilador. Olha, sai um pouco do quarto, vamos ficar todo mundo junto ali para ver se fica só uma coisa ligada, entendeu? Com níveis baixos nos reservatórios, a NEL acionou a bandeira vermelha nível 2 e encarece a conta de luz em R$ 7,87 a cada 100 kWh, o que na conta de energia em Goiás representa um aumento de cerca de 10%. A conta de luz média aqui em Goiás está por volta de 200 kWh mês. Então, quando se fala em cada 100 kWh mês, nós estamos falando que a conta do consumidor médio vai aumentar em R$ 16,00, R$ 15,00, R$ 16,00. A conta mais barata da Andréia foi em junho, de R$ 357,00 e a mais cara no último mês, R$ 420,00. A casa da Andréia é toda tecnológica, olha o tamanho da geladeira, ainda sai água aqui e faz gelo. Tem também o micro-ondas, tem o forno elétrico, tem o fogão por indução, máquina de lavar louça, tudo ligado na tomada. Como a Andréia não abre mão do ar-condicionado para se refrescar nesse tempo mais seco, ela vai aposentar alguns aparelhos desses durante esse período. Esse aqui, ó, é um deles. Eu vou tentar ver se diminui no forno, diminuir mais na questão do chuveiro, né? Porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que, mesmo no calor, eu não gosto de tomar banho na água fria. Essa é a primeira vez em dois anos que o consumidor brasileiro vai pagar a bandeira vermelha. Aquela água que a gente economizou lá, desde a época da pandemia, ela estava nos reservatórios. A chuva estava mais regular, então conseguiu manter a bandeira verde por mais tempo. Então, vamos lá.